Como vai, João? Catita linda e querida. Prazer ter você aqui no feriado, olha que delícia. Olha, um recado pra você, né? Tem companhia melhor no feriado do que Cátia Fonseca e o programa Mulheres? Junto com o Trafarma, Nestlé e você. Aí tá tudo perfeito. Porque a gente sabe, Catita, que tem muita gente, eu por exemplo, tenho a sorte de poder acompanhar sempre, eu te conto tudo que passa depois no programa. Mas tem gente que trabalha e não pode acompanhar, assiste no feriado. E aí aproveita que a família tá inteira, junta e já se diverte e aprende, né? E vai ficar sabendo que a maior empresa de nutrição do mundo, que é a Nestlé, fez uma parceria com a maior farmácia do Brasil, que é a Ultrafarma. Então tudo que você tá assistindo aqui, ó, que você tá vendo na tela da sua TV, tem o menor preço do país na Ultrafarma. Ultrafarma e Nestlé, parceria pra você, ó. Tem Neslac, Ninho Fazes, Ninho Zero Lactose, Musilom, Papinha, Neslac Comfort, Nutren Sênior, pra quem tem mais de 50 anos. Sim, quer dizer, é do bebê até o vovô, vovó, bem cuidado, né? Pra todas as idades. Então preste atenção, é muito importante. Quem acompanha a gente todo dia já sabe. Já. Mas quem tá assistindo hoje que é feriado, avise, compartilhe, coloque no Face, no Instagram, a maior parceria do ano. Porque qualquer pessoa quer levar pra sua família Nestlé. Mas às vezes não dá por causa do preço. Então tem o menor preço do Brasil agora Nestlé na Ultrafarma. Agora, bom lembrar, gente, que o preço nessa negociação da Ultrafarma com Nestlé tá tão baixinho que tem muita gente comprando. Quem tem um pequeno negócio, né, um barzinho, ou uma mercearia, pra colocar... Pra um lugar mais afastado, né, um lugar menor. Faz o seu pedido, recebe, porque a Ultrafarma entrega... Aliás, o Brasil parece que tem 5.500 municípios, não é isso? É. A Ultrafarma já entregou em todos os municípios do país, todos, sem exceção. De norte a sul. Então não esquece, a chance de você levar Nestlé pra quem você ama é agora, nessa parceria. E lembrando que tem aquela promoção, Vida em Família faz bem, que dá chance de ganhar... Mais um din-din, né? Não é? Agora, lembrar, gente, que a Ultrafarma não é de hoje, né, que facilita tanto a vida da gente. Primeiro, remédios de marca com preço baixíssimo, mas nos genéricos a economia é superior a 90%. Faz o teste você também. Mas veja também, artigos de higiene pessoal, ah, fraldas e tudo mais, pro cuidado do bebê. Ainda aproveite essa parceria, Ultrafarma e Nestlé. Os preços aqui, gente, estão baixíssimos. E a facilidade que você tem, né, acessa o site ultrafarma.com.br. A Ultrafarma entrega na sua casa, com total comodidade. Ou se for mais fácil, você acha que é melhor telefonar? Liga 0-11-5591-1466. O importante é aproveitar. Ultrafarma e Nestlé, parceria pra você. E hoje que é feriado, pode sair da dieta? Não pode, não. Não, tá tudo certinho. Beleza.